Muito bem, já de volta com a nossa Escola da Fé, intervalo bastante rápido, vocês viram aí, né? Porque a Canção Nova não tem propaganda, não tem comerciais. Então, quem mantém essa instituição é você que nos assiste, você que nos acompanha, você que se beneficia das transmissões da Canção Nova, as pregações, os programas, as missas, etc. Ajude a Canção Nova. Ajude, sabe por quê? Para que a Canção Nova chegue em outros lugares, outros países, inclusive. Você sabe que agora a Canção Nova está nessa luta tremenda, que é passar do sistema analógico para o sistema digital. A Canção Nova tem que implantar mais de 200 televisões, retransmissoras digitais em muitas cidades do Brasil. E isso custa muito caro. Então, a Canção Nova pede que você ajude aí nesse trabalho, que é um trabalho para a glória de Deus, para a salvação das almas, para a edificação da igreja, como diziam os santos, para a confusão do demônio. Muito bem, se você quiser assistir as nossas aulas anteriores, você pode acessar aí a página da Escola da Fé no Facebook. facebook.com.br.escoladafé. É muito fácil. facebook.com.br.escoladafé. Ou então, também pelo YouTube, youtube.com.br.tv Canção Nova. Você pode assistir também por aí. Outra informação que eu preciso dar aqui é o seguinte, que a faculdade da Canção Nova, a faculdade aqui em Cachoeira, e a pastoral universitária da faculdade, convidam para o simpósio universitário. É um simpósio que tem o título Identidade e Missão do Universitário Cristão. Algo muito importante. Nós sabemos que a universidade, infelizmente, meus irmãos, infelizmente, a maioria das universidades estão paganizadas. Só se fala de marxismo, só se fala de Nietzsche, só se fala de Marcuse, uma aversão à igreja, uma aversão ao Papa, uma aversão até ao nome de Deus. Aqui nós temos uma faculdade católica, uma pastoral universitária. E vai fazer esse simpósio Identidade e Missão do Universitário Cristão. Vai ser do dia 21 e 22 de maio, aqui nesse auditório, o Auditório São Paulo. E você precisa fazer as inscrições até o dia 15 de maio, quem tiver interesse. É só telefonar no 12-31-86-2600 ou, então, acessar o site da faculdade, que é fcn.edu.br. Ok? Então, está aí, ó. fcn, Faculdade de Canção Nova, .edu.br. Ok? Bem, mais uma informação, acampamento mariano, vamos ter aqui na Canção Nova, mês de maio, mês da Virgem Maria, de 27 até 29 de maio, acampamento mariano. Vamos estar pregando aqui o Padre Fernando Santa Maria. Eu estarei fazendo duas pregações no sábado, exatamente no dia 28 de maio. Enfim, outras atividades todas aí que nós teremos. Informações você pode ter pelo site eventos.cancionnova.com Ou então, pelo telefone 12-31-86-2055. 20-55. Pode ter informações aí para este evento. E eu quero aproveitar rapidamente, mostrar os livros que a Canção Nova tem aqui, sobre Nossa Senhora. Vai começar o mês de maio, o mês todo dedicado à Virgem Maria, dia 13 de maio, Nossa Senhora de Fátima, 24 de maio, Nossa Senhora Auxiliadora, é o Dia das Mães. Enfim, mês de maio todo voltado para a Virgem Maria. Aqui, vários livros muito interessantes. A Virgem Maria, 58 catequeses do Papa João Paulo II sobre a Virgem Maria. É uma mariologia. O Papa fala tudo sobre a Virgem Maria. Uma beleza. 58 catequeses do Papa João Paulo II. Salve Santa Rainha, um livro do Scott Rahn. O Scott Rahn era um pastor presbiteriano, se converteu, escreveu uma beleza de livro sobre a Virgem Maria. Quem conhece o Scott Rahn sabe da profundidade dele, né? O livro que eu escrevi, há já um pouco tempo, A Mulher do Apocalipse, onde eu coloco aqui todos os dogmas sobre Nossa Senhora, coloco a intercessão materna de Nossa Senhora, Maria como mãe da igreja, Maria como mãe de cada um de nós, A Mulher do Apocalipse, tá? Imitação de Maria. É um livro da Idade Média. Muita gente conhece a imitação de Cristo, aquele clássico, né? Aqui tem também a imitação de Maria. É do mesmo tipo. Um livro extremamente profundo. Quem gosta de meditar à luz das virtudes de Nossa Senhora, a imitação de Cristo é uma reflexão à luz de Cristo. Imitação de Maria é uma reflexão à luz das virtudes da Virgem Maria. Ok? Bom, também o clássico tratado da verdadeira devoção à Virgem Santíssima, de São Luís de Monfort, que o Papa João Paulo II dizia que era um livro, né? De preferência dele sobre a Virgem Maria. Diz que, quando ele era jovem, ele trabalhava numa fábrica de soda na Polônia, levava esse livrinho na mochila dele. E ele diz que esse livro aqui, tratado da verdadeira devoção à Virgem Maria, de São Luís de Monfort, foi o livro que esclareceu para ele o que é a devoção à Nossa Senhora. Até o ponto dele, depois, colocar no seu brasão pontifício, totos tuas, Maria. Sou todo teu, Maria. Todo pontificado dele. Bom, e aí, mais um só para completar, para entender o ofício da Imaculada. O ofício da Imaculada é uma beleza de oração, lá da Idade Média também, daquele monge Bernardino de Bustes, que faz uma alovação profunda à Nossa Senhora, baseada na Bíblia. Só que tem muitos termos que as pessoas rezam, mas não sabem o que significa. Então, nesse livrinho aqui, eu explico cada termo que o Bernardino de Bustes usou. Por exemplo, ele fala em Estrela do Mar, ele fala, por exemplo, de Velo de Gedeão, Íris do Céu Clara, Sarça da Visão, Favo de Sansão, Florescente Vara, Horto de Deleites, Palma de Pascenas. O que significa isso? Porque isso aí, que louvor é esse à Virgem Maria? São expressões bíblicas aplicadas a ela. Bem, vamos aqui continuar a nossa caminhada sobre a exotação apostólica do Papa Amores Letitia. Alegria, alegria do amor. Bem, então, já falei aqui que o Papa rejeita essa questão da queda demográfica exagerada, essa mentalidade antinatalista. Pode passar? Direitos da família. O Papa chama atenção para isso. Uma família e uma casa são duas realidades que se reclamam mutuamente. Quem casa, quer casa. Esse provérbio é muito antigo. Então, por esse motivo, devemos insistir nos direitos da família e não apenas nos direitos individuais. O Papa bate muito nessa tecla. Hoje se fala muito no meu direito, no meu direito. E o direito da família? A família é um bem de que a sociedade não pode prescindir, mas precisa ser protegida. João Paulo II usava várias expressões importantes para falar da família. Ele chamava a família de santuário da vida. Santuário quer dizer um lugar sagrado. Então, o lugar sagrado da vida é um santuário. Ele dizia que a família é insubstituível. É uma instituição que não pode ser substituída. A família é uma igreja doméstica. Foi na família que a igreja começou. Lá no Império Romano era proibido construir igrejas, porque a fé católica era proibida até o ano 313. Então, onde que a igreja se reunia? Nas famílias, nas casas. Aí vem a expressão igreja doméstica. A família. E o Papa fala, João Paulo II dizia, que a família é um patrimônio da humanidade. Patrimônio é aquilo que você não pode tocar. Aquilo que é sagrado. Muito bem. Pode passar. O Papa chama atenção para a questão da exploração infantil. Ele diz, a exploração sexual de meninos e meninas constitui uma das realidades mais escandalosas e perversas da sociedade atual. É verdade. Meninos e meninas que são usados aí na prostituição. Às vezes, são vendidos, comprados. O Papa fala, é um absurdo. Há meninos de rua nas sociedades que sofrem violência, guerra, ou onde há a presença do crime organizado. Então, são muitas razões que geram as crianças de rua. E o Papa analisa isso. Evidentemente, o fator básico de uma criança ir para a rua é a quebra da família. Uma criança que não tem um pai e uma mãe unidos, que tem uma formação moral, essa criança facilmente ela escapa para o mundo. Muitas vezes vai aí para um, não sei, um Febem, coisa desse tipo, vai para a rua, entra no mundo do crime, e coisas desse tipo. Então, é outra análise que o Papa faz. Vamos lá. Ele fala do abuso sexual das crianças, como eu disse, torna-se ainda mais escandaloso quando ocorre nos lugares onde devem ser protegidas, particularmente nas famílias e nas escolas, e nas comunidades e instituições cristãs. aqui está envolvida toda a questão de pedofilia. Falaram muito da pedofilia na igreja e tal, mas, fora da igreja tem muito mais pedofilia do que, fizeram um foco na pedofilia na igreja, enfocando principalmente os casos de sacerdotes, até algum outro caso de bispos. Aqui no Brasil não houve nenhum caso de bispos, graças a Deus, mas é algo que o Papa diz, acontece nas famílias, nas escolas, nas comunidades e até nas instituições cristãs. Bom, e a gente sabe que esse Papa é tolerância zero com questão de pedofilia. Ele já falou que não tem conversa. Vamos lá. Miséria, eutanásia e outras pragas. aí o Papa já está entrando nos problemas que afetam a família. Ele fala entre as graves ameaças para as famílias em todo o mundo, ele cita a eutanásia, o suicídio assistido. Depois reflete sobre a situação das famílias caídas na miséria, castigadas de tantas maneiras, onde as limitações da vida se fazem sentir de forma lancinante. então todos esses problemas que afetam a família. De modo especial, ele destaca a eutanásia, que é o quê? Provocar a morte da pessoa antes da morte natural. E o suicídio assistido, que é algo que está crescendo. Então, há alguns países do mundo que já provaram o suicídio assistido por lei. A Bélgica, a Holanda, fazem mais ou menos 5 mil eutanásias legalizadas por ano. Esses dias, a internet publicou uma nota que alguns velhinhos de asilos na Bélgica e na Holanda fogem para os asilos da Alemanha porque na Alemanha não tem a eutanásia ainda legal. Que absurdo, não é? Um velhinho no final da vida tem que fugir do seu país para poder fugir da morte. Onde é que está a família? Onde é que está a família desse velhinho? É muito triste, meus irmãos, a situação de um velho que não tem família. Ele fica jogado para as traças. E principalmente no momento mais difícil da vida dele. Todo mundo sabe como é que é a vida de um velho. Já não tem saúde. E ainda fica abandonado. É uma coisa muito dura. Vamos lá. Além disso, se refere o Papa também a praga da toxicodependência, a questão da droga, que realmente é uma destruição para as famílias, que faz sofrer muitas famílias e, não raro, acaba por destruí-las. Não raro, acaba por destruí-las. Algo semelhante acontece com o alcoolismo, os jogos de azar e outras dependentes. Então, o Papa vai pontuando tudo aquilo que faz mal para a família. Vamos lá. Não enfraquecer a família. O Papa pede não enfraqueça a família, porque isso não enfraquece a sociedade. Ele diz, enfraquecer a família não favorece a sociedade. pelo contrário, prejudica o amadurecimento das pessoas, o cultivo dos valores comunitários e o desenvolvimento ético das cidades e das aldeias. Ou seja, destruir a família é destruir a sociedade. Deus estabeleceu a sociedade em cima da família. Pense numa rede. A rede é formada de elos. Os elos se entrelaçam uns com os outros. Se você corta os elos, começa a cortar os elos, o que acontece com a rede? Fica cheio de buraco. Essa rede já não é mais rede. Se for uma rede de pescador, já não vai mais pegar peixe, porque os peixes vão atravessar tudo pelos buracos. Isso acontece na sociedade quando a família é destruída. E aí a gente entende por que hoje tem tanto problema social, tanto jovem delinquente, tanta gente aí desesperada, abandonada, sofrida, porque falta por trás uma família. Quando João Paulo II fala da família como santuário da vida, ele fala da família como um escudo de proteção da vida. Se você tirar o escudo de proteção de um soldado, ele fica à mercê, antigamente, das flechas, hoje até dos tiros. A família é a proteção da vida. Vamos lá. Papa Francisco ainda indica que já não se adverte claramente que só a união exclusiva e indissolúvel entre um homem e uma mulher realiza uma função social plena. Então, o Papa ratifica que a família, o casamento, nasce de uma união exclusiva, ou seja, um homem e uma mulher indissolúvel, não separe o homem que Deus uniu entre um homem e uma mulher, não entre um homem e outro homem, ou uma mulher e outra mulher, não, o Papa deixa claro, um homem e uma mulher realiza uma função social plena, porque foi assim que Deus estabeleceu. Vamos lá. Ao passo que, ele diz, as uniões de fato ou entre pessoas do mesmo sexo, é o Papa falando, ela está ali entre aspas, por exemplo, não podem ser simplisticamente equiparadas ao matrimônio. Então, é o Santo Padre Francisco falando, as uniões de pessoas do mesmo sexo não podem ser equiparadas ao matrimônio. O homem e a mulher. Ok? É uma realidade que está acontecendo hoje, mas que não tem nada a ver com o matrimônio. Ok? Nenhuma união, nenhuma união precária ou fechada à transmissão da vida garante o futuro da humanidade. Quer dizer, esse fechado à transmissão da vida é o casamento de duas pessoas do mesmo sexo. Fechada à transmissão da vida. Não tem como homem com homem gerar um filho ou mulher com mulher gerar um filho. Então, o Papa fala precária ou fechada à transmissão da vida. Não pode garantir o futuro da humanidade de jeito nenhum. Vamos lá. Aluguel de úteros, infibulação e violência. Outras ameaças à família. O que é infibulação? Bom, primeiro eu falo da violência. A violência é vergonhosa que às vezes se exerce sobre as mulheres, os maltratos familiares e várias formas de escravidão que ainda existe hoje. Principalmente nesses países, alguns deles orientais, que não constituem um sinal de força masculina, mas uma covarde degradação. Quer dizer, violência contra a mulher, a gente sabe que é uma coisa infelizmente corriqueira. Não é à toa que tem a delegacia da mulher, hoje, para proteger as mulheres. Infelizmente, muitas delas ficam com medo até de ir à delegacia, porque se for à delegacia tem medo depois de sofrer uma represália do marido ainda pior. Então, o Papa denuncia essa questão da violência. Pode passar. Quanto à infibulação, o que é infibulação? A grave mutilação genital da mulher em algumas culturas, mas também a desigualdade de excesso a postos de trabalho. Bem, vamos falar um pouquinho da infibulação. grave mutilação genital da mulher. Há muitos países em que as mulheres sofrem essa infibulação, uma coisa absurda, a mutilação genital da mulher. Se corta o clítoris da mulher para que ela não tenha prazer sexual, não tenha vida sexual. Uma coisa maluca. Graças a Deus no nosso país aqui, a gente não ouve falar muito disso, mas tem país aí fora, principalmente alguns de linha muçulmana radical, isso acontece. Bom, mas o Papa fala também, mas também, a desigualdade de acesso a postos de trabalhos dignos e aos lugares onde as decisões são tomadas. Então, o que o Papa deixa eu entender que os postos de trabalho e os locais de decisões devem ficar abertos às mulheres. Agora, evidentemente, não é qualquer tipo de trabalho que a mulher pode fazer. Uma vez, eu vi, num país lá fora, uma mulher trabalhando com aquelas, não sei como é que chama aquilo, aquelas máquinas de quebrar concreto na mão de uma mulher. A mulher não tem uma constituição física para isso. É um serviço para homem. Então, não é que o Papa esteja dizendo aí que qualquer tipo de serviço para qualquer... Não. Os postos de serviço adequados à mulher devem ficar abertos. É outra colocação que ele faz. Bom, vamos em frente. E recorda a prática do aluguel de ventres. útero de aluguel é outra coisa que o Papa condena veementemente. Uma coisa absurda. A mulher alugar o seu ventre para gerar o filho de uma outra pessoa. Quer dizer, é puro comércio. É puro mercantilismo. Ofende gravemente a Deus. Ou a instrumentalização e mercantilização do corpo feminino na atual cultura midiática. A mulher expor o seu corpo aí. Sei, nessas revistas pornográficas e coisas desse tipo. E programas de televisão que tem que aparecer lá nuas, rebolando, dançando, para ficar famosa, para ganhar dinheiro. O corpo humano é tempo do Espírito Santo. Nós, cristãos, sabemos disso. Então, o Papa coloca também essa questão, instrumentalização, mercantilização do corpo feminino na atual cultura midiática. A mídia usa o corpo da mulher. É interessante que a mulher quer ter a sua libertação, mas ela é a primeira a se desvalorizar. Ora, uma mulher que se preza não desvaloriza seu corpo, não prostitui a sua vida, não prostitui seu corpo. não se vende por dinheiro nenhum. Bem, vamos para o intervalo, daqui a pouquinho nós voltamos, espera aí, você vai ver que o nosso intervalo é bastante rápido.